E vamos falar de economia, porque o desemprego subiu e o salário médio do brasileiro caiu. As informações estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, o desemprego no Brasil ficou em 9,5%. Os números correspondem ao trimestre encerrado em janeiro e representam o mais alto índice já registrado pela pesquisa. No mesmo período do ano anterior, o índice bateu 6,8%. A população desocupada apresentou um aumento de 42,3% em relação ao mesmo período de 2015. São 9,6 milhões de pessoas desempregadas. A indústria geral foi o setor que mais demitiu, uma queda de 4,1%. Em contrapartida, o segmento de construção foi o que mais contratou. 3,3%. Ainda de acordo com o IBGE, a quantidade de empregadores também caiu. 4% se comparado com o trimestre anterior. No entanto, com a queda de empregos formais, cresceu o número de trabalhadores autônomos. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, uma elevação de 6,1%. O rendimento médio do trabalhador brasileiro ficou em R$ 1.939,00, o mesmo valor registrado no trimestre anterior. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o salário diminuiu 2,4%. Bom, aqui dentro do estúdio, eu já apresentei para você, mas agora eu posso dar um boa noite para ele. Está aqui Silvio Bianchi, planejador financeiro, educador financeiro. Silvio, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Boa noite a todos. Professor Edson Trajano, economista da Unital, Universidade de Taubaté. Muito obrigado, Trajano, pela presença. Boa noite, Hélio. Boa noite, Silvio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. A gente tem, nessa semana, falado em outros momentos sobre a situação do desemprego no Brasil. Trajano, a PNAD contínua mostra, e talvez a PNAD contínua seja aquela que tem dados mais precisos por conta de trazer um percentual do desemprego no Brasil, que a gente já abordou aqui em outros momentos. Esse número aí considera as pessoas demitidas e pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho. a gente chega a esse resultado da PNAD de 9,5%. É um número expressivo já, Trajano? Já dá para se preocupar? É importante destacar que tão importante é pensar na taxa de desemprego é a redução no número de trabalhadores ocupados no Brasil, principalmente ocupados no setor formal. Nós tivemos em 2015, em função da retração das atividades econômicas, a redução de 1,5 milhão de postos de trabalhos formais no Brasil. E a PNAD mostrou o quê? Que muitos desses trabalhadores que perderam o emprego formal acabou montando um negócio próprio, um emprego de pior qualidade. Esse é o emprego que mais tem crescido. Mas, mesmo assim, ocorreu um aumento de pessoas procurando trabalho. A taxa de desemprego, o que é? São pessoas que não conseguem ocupação, mesmo nessa ocupação precária de trabalho por conta própria, estão agora procurando trabalho. Então, é muito preocupante dois aspectos. O primeiro, da desaceleração da economia, com o aumento no número de desempregados no país, e, principalmente, uma redução da renda, essa resultante, principalmente, do aumento do emprego precário, que é esse emprego por conta própria. E é muito preocupante que muitos trabalhadores têm perdido o emprego, principalmente no setor industrial, recebem uma indenização trabalhista, e usam esse dinheiro de forma não planejada para montar um negócio próprio. Qual o resultado? Daqui a alguns meses, fica sem emprego e sem dinheiro. E sem essa renda. E aí você falou sobre o planejamento necessário. Aí eu jogo a bola aqui para o Silvio, porque isso é fundamental, não é, Silvio? O que o Trajano falou acontece muito. Eu mesmo sei de casos como esse. A pessoa, como o Trajano falou, perde o emprego, aí pega a indenização, o seguro-desemprego, e investe isso num negócio, mas sem ter planejado isso. Então, o que se pode esperar, não é? O micro e pequeno empreendedor inicia muitas vezes a sua atividade, e baseado nisso mesmo. Olha, eu conheço isso, eu gostaria de fazer isso, e eles tocam o negócio, mas sem fazer um planejamento prévio. Então, plano de negócio não existe. A avaliação do mercado não existe. Então, quanto eu vou precisar investir? O que é o capital de giro? Ou seja, quanto eu vou necessitar até eu começar a ter um lucro para me sustentar? Bom, isso não existe. E isso leva a quê? Essas indenizações que parecem muito poupudas, interessantes, são... Rapidinho acaba e aí fica na situação que o Trajano falou. Sem emprego e sem aquele valor que era para se manter até uma recolocação. É preocupante.